Olá pessoal, amantes e entusiastas da Mimicologia. Hoje eu vou falar mais dessa florzinha amarela e branca bem cheirosa que eu encontrei à noite voltando da faculdade. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Siga o Perifil no Instagram. Na volta para casa, encontrei essa florzinha amarela que caía de uma árvore no meio do caminho. Olhei para ela, peguei, achei ela bastante cheirosa e resolvi trazer para as minhas Acromimics. Já que eu passo todo dia na volta para casa em frente a essa árvore, seria uma boa ter essa flor na dieta das minhas Acromimics. Mas para minha decepção, elas rejeitaram totalmente essa flor. Do jeito que eu coloquei a flor para elas, eu também tirei de dentro da área de coleta. A flor estava intacta sem ao menos um corte de mandíbula. Bom, trágico. Infelizmente, eu não sei o motivo, mas já sei que eu não vou mais usar essa flor como substrato para elas. O nome dessa flor em questão é a flor de jasmin manga, encontrada em árvores como essa. Mas também existem outras plantas que formigas cortadeiras rejeitam. Geralmente, plantas que as folhas têm uma textura assim lisa, parecendo uma espécie de plástico. Bom, parece. E muitas dessas plantas são da espécie dos Filodendros. E existem vários gêneros dessas plantas, como essa mostrada aqui. Mas alguns gêneros de Filodendros, elas pegam, como as folhas de inhame, por exemplo. Mas o inhame, apesar de ser um Filodendro também, ele não tem tanto essa textura com aspecto de plástico quando se toca nelas. Então, as cortadeiras naturalmente pegam essas folhas também. Eu também tentei dar folhas dessa planta que tem no meu quintal, mas elas também rejeitaram totalmente a folha dessa planta. Elas também fazem parte da família dos Filodendros. E, como eu disse antes, a textura dela, quando você toca, é lisa com esse aspecto, entre aspas, de plástico. E elas também rejeitaram. Aquelas plantas que escorrem um, entre aspas, leite branco, que é, na verdade, a seiva da planta, elas também rejeitam. Parece que é um padrão, porque elas sempre rejeitam qualquer vegetação com essas características específicas. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. A formiga só trabalha porque não sabe cantar.